Olá, eu sou a Elisa Garjulo, eu tô aqui a convite do E-Gay e hoje eu vou conversar com a Morango. Morango que é jornalista, DJ, radialista, comunicadora. Ela tem um programa, participa do Transa Louca na Transamérica. Muito bom! Tem um blog também, muito bom. E é lésbica. Você é lésbica? Não. Gay? Não. Eu prefiro gay. Eu não gosto dessa palavra, acho meio mole, não curto a sonoridade. Mas eu sou gay, dá na mesma, né? Você gosta de... Você prefere? Eu acho que não. Eu acho que politicamente é importante falar lésbica. Eu prefiro usar. Mas eu gosto de usar sapa também. Ok, bolachinha, sandalinha. Não tem nenhum galho. E eu lembro que, gente, eu não acompanhava o Big Brother quando você participava, mas eu acompanhei o seu blog sobre o Big Brother. E teve um caso de suposto estupro e tal, que foi uma treta muito grande. E aí, como sou feminista e ativista, eu passei a acompanhar o que você escrevia. Porque você foi, acho que, a única ex-participante que se posicionou muito rapidamente ali. Fiquei muito impressionada, viu? Parabéns. Achei que você teve uma firmeza muito grande. É perigoso esse assunto. Tem que ter um certo cuidado e você escreve muito bem. Então, esse ano, você também continua escrevendo sobre Big Brother, mas está menos tensa a edição, né? Está muito menos. Não está rolando nenhum bafão, assim, nada de problemático. Até porque, gato escaldado tem medo de água fria. Eu acho que a Globo ficou muito mais ligada. Nas festas, desde aquele acontecimento, há muito menos álcool. E tudo a produção dá um pi, 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 chama a atenção da galera lá. Você assistiu a Fazenda de Verão? E você viu que a ganhadora é uma mineira que beija moças? De Uberlândia, da minha cidade. É, uma mineira que beija moças, ganhou e saiu com uma namorada. Como que você explica esse fenômeno? Então, numa igreja evangélica, né? Numa emissora de uma igreja evangélica. Então, na minha opinião, isso foi um marco muito grande. Infelizmente, a Record não tem a abrangência que a Globo tem. Então, muita gente nem sabe que a ganhadora tinha um affair com outra menina lá dentro. Foi meio que o Twitter, no YouTube, o pessoal do pay-per-view começou a cortar as imagens e tal. E aí, no último dia que, sim, aí colocaram os selinhos, umas cenas mais carinhosas entre as duas, a Angelis e a Manu. A Angelis comentou no Twitter dela, isso eu vi na Folha. A Angelis que é a ganhadora, né? A Angelis é a ganhadora, a milionária. Ela disse que a Manu... Ficar com mulheres não era a da Manu, que isso aconteceu naquele momento na Fazenda. Só que aqui fora elas tiveram só um mês de relacionamento. Basicamente porque a mãe da Manu era contra o relacionamento das duas. Ela disse uma vez que chegou aí pra Curitiba, porque a Manu, ela é de lá, e que a mãe da Manu não deixou ela nem ver. Eu acho assim meio estranho, né? Gente... Uma pessoa de quase 30 anos, a mãe fala, não, você não vai ver. Ah, não sei. Eu vejo... Eu já ouvi relatos de pessoas que eu conheço que até 30, 35 anos, eu estava passando por esse tipo de coisa, né? Porque o preconceito é uma coisa meio complicada. É. Uma cultura brasileira que ainda tem, a gente está lutando por coisas básicas, assim, a população LGBT, né? Então... Mas eu acho que vai muito do que você é e do que você espera pra sua vida. Se de fato não era, se mulheres e especialmente a Angelis não é a da Manu, ok, acho que não vale comprar briga com a família por causa disso, né? Mas se você trabalha, se você tem a sua independência principalmente financeira, a sua família te respeita mais. Pro meu pai eu contei que eu era gay só depois da minha faculdade, porque eu morria de medo de de repente falar que eu era gay e ele falar, não, não vou mais pagar a sua faculdade. Sua avó soube pela televisão. Sua avó soube. O meu pai, né? Quando eu fazia a faculdade, eu já morava sozinha. Eu já me sustentava e o meu pai pagava a minha faculdade. E eu queria me formar. Então eu falei, ó, bom, Jesus, quando eu me formar eu vou contar pro meu pai. E eu contei pra ele por MSN. E aí a gente teve um quebra-pauzinho porque ele falou que... Perguntou se eu queria um psicólogo que ele ia pagar pra mim, que ele entendia, mas ele não aceitava, porque na cabeça dele e seguia era uma doença. Enfim, a gente ficou um ano sem se falar. E a minha avó, o caso é diferente. Eu não tinha contado até então porque eu morria de medo de de repente a minha avó surtar e não falar comigo. E é uma pessoa que você gosta muito e tem muita ligação. A minha avó é a pessoa que eu sou mais ligada da minha família. Eu acho que normalmente é as pessoas da família que a gente fica mais assim, né? Putz. Então assim, ia me doer, ia me quebrar, ia perder o meu chão caso a minha avó eu ficasse com ela um ano sem falar. Porque o que que acontecia? Na época que eu namorava, aliás, todas as minhas namoradas a minha avó conheceu, só que ela eu conhecia como amiga. Então elas iam lá em casa, na casa da minha avó, a gente saia às vezes junto, ia comer uma pizza, ia tomar um chopp e ok. Aí o que que aconteceu? O Big Brother, a minha avó tomou um choquinho assim, ela procurou alguns amigos pra saber se aquilo que eu tinha falado era verdade, enfim. precisou de um tempo pra assimilar e três anos depois, né, do Big Brother, recentemente eu apresentei a minha namorada pra ela. Falei, foi a primeira da vida que eu falei, vó, essa é minha namorada. Mas dentro de casa, eu só ando de short, regata e chinela. Que eu gosto de falar chinela, porque é uma coisa mais largada. Mas não foge na pergunta. Não, mas como eu vim aqui, vai ficar gravada, é pro IG, vai pra internet, lá lá as pessoas vão ver. Eu não quero chegar aqui com o cabelo desse tamanho, sem maquiagem, enfim, eu vim mais produzidinha, né? Entendi. Na verdade, é o que eu chamo de visual pra enganar as pessoas. Porque no meu dia a dia eu não sou assim. Teve uma cena que ficou muito famosa, que é a parte da laranja. No Big Brother, a gente fazia muito jogo da verdade. A negócio de chupar laranja. Muito jogo da verdade, muita brincadeira sexual, não sei o que, não sei o que. Aí o Serginho começou a simular sexo oral numa banana. Coisas de senhora orgástica, né? Aliás, Serginho, um beijo. Adoro esse louco. Beijo, não conheço, beijo. E aí, a gente tava brincando, então vamos simular sexo oral numa laranja. Como é que é? Todas as meninas fizeram primeiro, mas qual foi a única menina que foi mostrada na edição dessa laranja? Eu. Sorita. Aí o povo fica perguntando, mas ó, pra vocês homens héteros e mulheres héteros que estão assistindo, as lésbicas ou as gays? Não fazem o melhor sexo do mundo. Tem mulher que faz sexo muito mal. Que declaração é essa? Não, sério. Não, mas tem que falar, algumas são ruins, outras são ótimas. Sim. Algumas são meio, fazem barbeiragens, outras são... Mas, por exemplo, não é toda mulher que faz um sexo oral incrível. Tem mulher que é muito ruim de cama. E eu acho que eu estou nessa categoria. Sério? Porque eu gosto muito do básico. As pessoas acham que por causa desse negócio da laranja... Mas alguém te falou assim, olha, achei médio. Não. Não, mas é porque falta o coragem, né? Gente. Alguém já falou pra você, olha, você foi ruim a médio? Parece clichê, mas o Big Brother não mudou a pessoa que eu sou, que eu sempre fui. Então, as pessoas... Tem muita gente que se deslumbra com essa visibilidade, né? Do dia pra noite, você que não era ninguém, em termos de dinheiro, de oportunidade de trabalho, de fama, do dia pra noite, tem mil jornalistas querendo falar com você, tem toda atenção, tem... Você é convidado pro participar do Mais Você, você é convidado a participar do Domingão do Faustão e depois vários outros programas em várias outras emissoras das pessoas. A maioria delas se deslumbra com isso. Como eu não surgi do dia pra noite, o Big Brother foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida, mas eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade entregando panfleto nas ruas. E com 16 numa rádio comunitária, com 17 na televisão, fiz a faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar nessa área assim que eu me formei, numa afiliada Record. Então, eu tenho uma carreira e uma boa base familiar, assim, e de ser centrada. Então, não só de pessoas religiosas e de ativistas, né, ambos em extremos, exigindo ou cobrando ou esperando alguma coisa de mim, até mesmo as pessoas que se parecem muito comigo, como você, como as pessoas do meu meio, como jornalistas, enfim. Existe um preconceito com ex-BBBs, existe preconceito com gays, independentemente de terem participado do BBB ou não. Não, e você é mulher também, né? Então, você tá empilhando alguns preconceitos. A galera reclamava, eu queria palpitar quando eu falei que eu ia colocar silicone, três meses depois que eu saí da casa, que era uma coisa que eu queria muito antes e eu não tinha dinheiro. Surgiu um dinheiro, eu falei, não, agora eu quero... Nossa, mas é um absurdo isso. Isso me incomoda, eu quero colocar silicone. Você não tem noção da quantidade de tweets e e-mails que eu recebi. Mas como você fez pra sobreviver a isso? Porque não é fácil. Filtrando bem. Olha, o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, tantos elogios. Nossa, você tá linda, você fala muito bem, eu adoro o que você escreve, não sei o que. Eu filtro, acho bacana, acho que assim, é um impulso pra você continuar um bom trabalho, focada, prestando atenção no que você tá fazendo, com ética e tal, ok. Mas manter o pezinho no chão. Quantas pessoas que falam, nossa, o que você escreve é um lixo, o BBB é um lixo, a sua participação falou... Então, é pé no chão, filtro. Filtro. E se cercar de pessoas que gostam de você. Porque pessoas que gostam de você de verdade, eles vão falar, olha, para o que você é bem, você foi muito bem nisso, olha, me desculpa, mas eu tenho que falar... E amigos, acho que tem essa liberdade pra eu falar, olha, você podia melhorar nisso, nisso, nisso. E eu ouço muito essas pessoas que eu sei que gostam de verdade de mim. Quanto mais visibilidade, quanto mais se falar, não só na internet, na televisão, nas redes sociais, melhor. Então, parabéns pra você que... Parabéns pra você. Esse trabalho dê muitos frutos e parabéns ao IG que tá aí com essa iniciativa. Muito bom. Gente, obrigada, viu? Obrigada, IG. Estamos na luta e na pista, né? Opa, é nóis. E aí E aí E aí Obrigado.